Para finalizar essa questão aqui de funções no PHP, eu vou mostrar agora outro formato de funções, não é tão utilizado, funciona em alguns casos, que é trabalhar com funções recursivas, que é quando a própria função não chama ela mesma. Então vamos criar um novo arquivo aqui para trabalhar com funções recursivas. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o exemplo comum que tem para trabalhar com funções recursivas, que precisa trabalhar com funções recursivas para chegar nesse resultado, que é fazer o nosso fatorial. O que é o fatorial? Por exemplo, eu tenho o número 4, eu quero descobrir qual é o fatorial dele. Então qual é o fatorial de 4? É o número 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu quero descobrir qual é o fatorial de 2. Então ela seria, no caso, 2 vezes 1. Eu quero descobrir o fatorial de 3. Então seria 3 vezes 2, que é o número menor do que o 3, vezes 1. Então assim, é sempre multiplicado nessa sequência aqui. Então se é o 4, é 4, é 3, 2, 1. Se é o 2, é 2, 1. Se é o 3, é 3, 2, 1. Se é o 5, é o 5 vezes 4, é o 4 vezes 3, 3 vezes 2 e 2 vezes 1. Então vamos criar uma função chamada fatorial. Ela vai receber aqui um inteiro, que vai ser exatamente o valor que nós vamos fazer o nosso fatorial. Chamar de number. E ela vai retornar um inteiro, que é o fatorial. Ou seja, que é o resultado final dessa soma aqui. Então no caso aqui, por exemplo, 3 vezes 2 vezes 1. Então 3 vezes 2 é 6, vezes 1, continua sendo 6. 2 vezes 1 é 2. E esse caso aqui é 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, continua 24. Então ele tem que retornar exatamente esse valor aqui. Porque faltam dois pontos na definição da nossa função. Então nós temos um número aqui. O que eu tenho que fazer para fazer essa soma aqui? Eu tenho que pegar esse número. Então eu pego o nosso número, que é o number, que é o valor que eu recebi comparado. Suponha que eu recebi o valor de 3. Eu tenho que pegar ele mesmo, multiplicado ele menos 1. Então seria number vezes number menos 1. Eu teria que fazer esse caso aqui, até chegar no valor de 1, que é quando o nosso fatorial para. Exatamente aqui. Pode ver que todos os casos aqui param com o valor de 1. E como que eu faço então para pegar esse próprio valor do number e subtrair no hilo para criar a nossa função fatorial? Nesse caso aqui então eu pego a nossa função, que seria o número, vezes o número, menos 1. Que é exatamente o que nós fizemos aqui. Porém para fazer isso aqui eu preciso dar um return aqui, para ele chamar o próprio método novamente. Por exemplo, eu recebi esse método aqui agora, acabou de chamar esse método aqui, passou o número 4. Então na primeira vez que eu chamo ele aqui, esse número aqui vale 4. Então para ele somar com 3 na próxima vez, eu preciso ir do próprio método aqui, fazer a recursividade. Onde ele vai chamar o próprio método e passar no valor de 3. Depois na próxima vez passa o valor de 2 e assim por diante. Então como que a gente pode fazer isso? Então aqui eu posso ser um return. Vou pegar o número. Esse número eu vou pegar ele mesmo. Então eu vou pegar o próprio number. E somar. Porque aqui eu tenho um número, então eu estou na posição 4, certo? Quando a gente saber o valor de 4. Vou chamar a própria função fatorial, que é a própria função em si. O PHP me permite chamar a própria função. Vou passar o próprio número, que continua sendo 4. menos 1. Porque agora na próxima vez chamar essa própria função, esse número aqui vai ter o valor de 3. Na próxima vez chamar vai ter o valor de 2. Na próxima vez vai ter o valor de 1. Depois 0, depois menos 1 e assim por diante. Só isso daqui já funcionaria. Eu posso inclusive aqui, simplificar esse caso daqui. Não preciso fazer number. Recebe number vezes 1. Posso simplesmente fazer vezes igual. Que é a mesma coisa de fazer aqui lá. Seria por exemplo, number vezes number. Isso daqui é a mesma coisa do que isso. A diferença é que eu estou simplificando aqui. Eu não preciso passar a variável novamente. Porque ele recebe ele mesmo multiplicado. Vezes o valor que eu estou passando aqui. Porém nesse caso aqui, ele vai ficar chamando esse cara aqui infinitamente. O que eu posso fazer para ele não ficar chamando esse cara aqui infinitamente? Ou seja, ele ia pegar por exemplo 4, depois na próxima vez que chamasse a própria função aqui passa 3, depois 2, depois 1, depois 0, depois menos 1. Ia continuar aqui porque está no menos 1 aqui. Está chamando a própria função infinitamente. Ia continuar isso aqui toda vida. Então eu posso verificar se esse número aqui, se ele é maior do que 1. Se ele for maior do que 1, eu paro a chamada. Então com isso, ele não fica chamando esse cara aqui infinitamente. Inclusive com quanto o valor estiver negativo. Então aqui, o que eu posso fazer? Eu vou fazer esse return do number aqui apenas no final. E aqui eu vou fazer uma verificação antes. Para eu só fazer esse fatorial aqui, se o número for maior ou igual a 1. Então se o número aqui for menor ou igual a 1, eu posso pegar o próprio número aqui. Receba ele mesmo. Caso contrário, que eu faça um else. Eu chamo a nossa função. E no final simplesmente retorna o número aqui. Já vou explicar. Como que vai funcionar essa regra aqui. Isso aqui a gente só entende quando eu coloco a mão na prática mesmo. Vamos analisar aqui. Temos nossa função fatorial. Eu chamei ela aqui. Passando o valor de 4. O que vai acontecer? Ele vai entrar aqui e vai verificar aqui. O número 4, que é o que eu passei aqui agora. Ele é menor ou igual a 1? Não. Então ele não vai entrar nesse cara daqui. Aí ele vai vir nesse else daqui então. Então ele vai pegar o número. Que é exatamente o número 4. Ele vai chamar o próprio método de novo. Passando o número 3. Então vai ser 4 vezes 3. Que dá 12. No que ele chamou aqui de volta, ele vai verificar. No caso aqui na próxima vez que voltou, voltou com 3. 3 é menor ou igual a 1? Não. 3 não é menor ou igual a 1. Então vem aqui de novo. Então ele vai pegar... Já tinha o 4 vezes 3. Pega esse número aqui que fez a conta. Vezes o número menos 1. Que dá 2. Então ele vem aqui e pega... Multiplica o número que tem aqui. Vezes 2. E chama o 1 aqui. Porque agora o fatorial passa o número... Como era 2, ele passa a valer apenas 1. Ele faz isso até chegar no valor de 1. Então quando ele volta aqui novamente no último loop. E valendo apenas 1. Então se o número for menor ou igual a 1. O número recebe o próprio número. Eu não preciso multiplicar aqui de novo. E no final simplesmente retorna o número. Que é a soma desse cálculo aqui. Posso salvar. Veja que retornou o valor de 24. Por quê? É exatamente o fatorial que se eu passar então 3. Ele tem que retornar o valor de 6. Retornar o valor de 6. Se eu passo 2. Ele tem que retornar o valor de 2. Se eu passo 1. Vai retornar o valor de 1. Então veja que está funcionando com sucesso. Então se você não entendeu essa lógica aqui. Eu sugiro que você analise linha a linha. Imaginando exatamente os valores que tem aqui nessa variável number. Para você entender como que funciona essa função fatorial. Basicamente isso que é o conceito de função recursiva. Onde dentro da própria função nós chamamos ela mesmo. Em alguns cenários. Quando você estiver trabalhando com banco de dados. Vai verificar algum valor. Dependendo do caso. Será necessário talvez. Dependendo do cenário que você já está desenvolvendo. Utilizar uma função fatorial. Mas é importante que você tenha claro. Que o PHP dispõe desse recurso. Onde dentro da própria função. Ela pode chamar ela mesmo. Ou até mesmo outras funções. Não precisa necessariamente chamar ela mesmo. Se você tivesse outra função aqui. Você poderia chamar ela também. Dentro de outra função. Não tem nenhum problema. Conta isso na linguagem do PHP.